Bom, vamos lá então para a aula de número 121, onde o tema é, afinal, o que é método Suzuki? Bom, a ideia aqui é a gente falar sobre os pontos principais da metodologia e da filosofia Suzuki, e no final vai ser a parte mais interessante, porque eu vou trazer para vocês o meu aluno Theo tocando e mostrando, eu quero mostrar tudo isso que eu vou falar na primeira parte que está acontecendo ali, numa criança que estudou por um ano nessa metodologia, tá? Então, vamos lá. Desculpa aí que estou no ar-condicionado aqui, gente, minha garganta está meio... Bom, filosofia Suzuki. Ricardo, o que é filosofia Suzuki? O que é filosofia, gente, para mim? Filosofia é um modo de pensar. Então, é você acreditar em algo, né? E aquilo, essas coisas que você acredita, esses pontos que você vai acreditar nessa filosofia, isso vai estar regendo as suas ações. Então, você pensa e você acredita naquilo, e aquilo vai determinando as coisas que vão acontecendo. Então, parece uma coisa meio sem muito nexo agora, mas conforme eu for falando aqui, vocês vão entendendo, né? Então, eu vou falar, primeiro ponto agora, alguns pontos principais da filosofia Suzuki. Que são o quê? Bom, primeiro, é que na filosofia Suzuki, a gente acredita que o talento, ele se desenvolve. O talento se desenvolve, ele não é, não nasce com a gente, tá? O talento, ele não nasce com a gente, ele se desenvolve. Como assim, Ricardo? Eu, você pode, vamos supor, né? Pegar, eu toco violino, e você pode falar assim, ah, o Ricardo tem talento, por isso que ele tá tocando violino. O filho do Ricardo, o Gui, tem talento, nossa, por isso ele toca violino. Sim, eu acredito que as pessoas possam nascer com uma predisposição praquilo. Só que, se ela não for trabalhada, se ela não for direcionada pro lugar correto, tiver uma boa instrução naquilo que ela tem, o talento dela, o talento não vai se desenvolver. Então, vamos pensar, o meu filho, o Gui, ou eu, toco violino. Ah, se eu tivesse nascido na família do meu vizinho, aqui do lado, se o Gui tivesse nascido na família do meu vizinho, será que ele tava tocando violino tão bem quanto ele tá tocando hoje? Porque ele nasceu com talento? Não. Então, teve várias coisas que determinaram ele tocar bem. Como, por exemplo, uma das coisas é que o ambiente, o ambiente, esse é um outro ponto da filosofia, o ambiente propicia o crescimento. Então, se uma planta é de sol e você deixar ela muito na sombra todos os dias, ela não vai pra frente, ela morre. Por quê? O ambiente dela é de muito sol. Então, se o Guilherme não tivesse inserido num ambiente musical, com o pai violinista, mãe pianista, todo o privilégio que ele teve nessa área, essa área de ter bons professores, até hoje excelentes professores, o acompanhamento do pai que já toca, todo esse ambiente, será que ele teria, será que ele estaria onde ele tá hoje? Outro ponto da filosofia, né? Já falei três aí, eu vou falar onze pra vocês. Outro ponto é que todas as crianças podem aprender. Podem aprender. O que significa isso, gente? Eu não falei pra vocês que filosofia, o que é? Um modo de pensar. Se você fica pensando, ah, esse aluno meu, ele tem talento, mas esses aqui, nossa, não nasceram pra tocar violino. Se você pensa desse jeito, que aquele aluno seu, ou aqueles alunos ali, determinados alunos, eles não nasceram pra tocar violino, se você pensa assim, você já vai estar limitando o crescimento, o desenvolvimento deles. Então, você precisa acreditar que toda criança, todo aluno é capaz de aprender. Quando você, professor, acreditar que todo aluno é capaz de aprender, e se ele não estiver aprendendo, a culpa é sua, você que não está ensinando direito, aí sim, você vai começar a fazer todos os seus alunos tocarem bem. Tá? É claro que tudo isso que eu estou falando tem que estar aliado com uma boa instrução. Tanto uma boa instrução do professor, o professor tem que ter um bom passo a passo, tem que ter uma metodologia muito bem definida, e também o aluno, né? Outro ponto é que as crianças aprendem umas com as outras. Então, quando você, isso aqui a gente leva pra aula em grupo. Todos os meus alunos do estúdio, o Centro Suzuki da Tuba, eles fazem aula individual, e depois eles fazem uma aula em grupo também, dentro do estúdio. que é pra desenvolver outras coisas que não acontecem na aula individual. Então, a gente vai botar na prática aquilo, a gente vai se divertir. Então, as crianças... Desculpa, gente. As crianças, quando estão na aula em grupo, elas estão vendo outras crianças de níveis diferentes. E ela está aprendendo já com a outra quando eu estou ensinando uma coisa pra outra. Então, é importante ter isso. Um ponto dos que eu mais gosto é... O sexto que eu vou falar pra vocês... É o quinto, desculpa. É o sucesso gera sucesso. Sucesso gera sucesso. Anota isso. Começa por onde esse ponto? Começa com o ponto principal pra você ter os seus alunos motivados. Se você elogia o seu aluno antes de corrigir, se você elogia o seu aluno por uma coisa que você cobrou dele na penúltima aula, na última aula, cobrou pra ele poder estudar, se você elogia ele nisso, ele se sente bem, ele tem motivação pra tentar acertar na próxima vez que tiver alguma coisa pra melhorar. Então, o sucesso gera sucesso. Em casa, você tem que saber trabalhar isso com os pais. Porque, às vezes, o pai vem na aula, acompanha, daí ele chega em casa e o pai só quer apontar os erros. Não, você errou aqui! A criança começa a tocar errado e já... Não, tá errado aqui! Eu já vi! O professor falou assim. E aí a criança não quer tentar, porque ela tá só não tendo sucesso. Ela tá só se frustrando. Beleza? Outro ponto. A participação dos pais é fundamental. Então, o pai, o professor e o aluno, né? Quando a gente consegue aplicar a metodologia, a filosofia Suzuki ali muito bem... Então, a gente consegue ter o triângulo Suzuki que é falado, né? Na metodologia Suzuki que é o pai, né? O pai, o professor e o aluno. E esses três, cada um fazendo a sua parte, o professor instruindo bem, o pai prestando atenção e a criança se esforçando, estudando, então a gente vai ter um resultado bom. O encorajamento, reforço positivo. Esse é um ponto muito importante. Não reforce o que está errado, gente. Eu já vi muitos, já vi vários professores que falam, ah, você fez isso aqui errado, porque isso aqui tá errado, porque fazer assim tá errado. Você fica fazendo assim e fica mostrando só o errado. evita mostrar o errado, porque errado o aluno já sabe, você já tá vendo o que ele tá fazendo errado. Se concentra em sempre que você for mostrar alguma coisa, mostrar o certo. Reforça o que ele fez de bom, mostra o certo pra ele querer acertar o que ele tá errando, tá? Encoraja ele a tentar. O encorajamento tem que acontecer sempre nas aulas. Olha, não tá fácil isso, isso é difícil, eu sei. Eu tive uma aluna agora segunda-feira, ontem, né? E acredita que ela tem um trauma? A mãe falou ali e eu acreditei mesmo, porque ela começou a chorar até a aluna. Ela tem um trauma do nome gavote, gente. Quando ela pega uma música com o nome gavote, ela fica meio traumatizada. Ela não quer, ela acha que ela não vai conseguir, porque foi muito difícil pra ela, o gavote. E vocês não têm noção como ela tocou o gavote, essa aluna. Ela arrebentou. Ela gravou, ela mandou pra mim, acho que no WhatsApp pra eu ver. Eu falei, nossa! Foi na época da pandemia que ela tocou o gavote de Goseck, do primeiro volume. E aí ela mandou pra mim, eu falei, nossa, tá sensacional! Falei, agora põe o vídeo no drive, pois eles apagaram. apagaram o vídeo que ela tinha gravado perfeitamente o gavote. Aí ela foi gravar de novo o gavote e ela errou em algumas partes, cortou a cabeça, aí ela, sei lá, sabe, rolou alguma tensão aí nessa vez do gavote e ela ficou traumatizada. E eu queria que ela tocasse o gavote de Mignon no final do livro 2 no recital do fim do ano. E aí eu falei pra ela, olha, vai ser dia 17 de dezembro, vamos tocar o gavote de Mignon, ela ficou meio assim. Aí a mãe falou, sabe o que que é, professor? Ela não tá querendo falar, mas é isso. E ela virou pro lado e começou a chorar. E eu falei, que é isso? Você é capaz, olha como você tá tocando o gavote de Mignon, você imagina daqui um mês como você vai tá tocando, né? Eu sempre escolho a música três semanas, pelo menos, antes, agora estamos escolhendo fazendo um mês antes pra eles pro recital, né? E aí eu falei pra ela, você é capaz, se você não fosse, então ali eu tive uma conversa de encorajar ela, de mostrar e lembrar ela dos desafios que a gente já passou no começo do livro 1, no meio do livro 1, no final do livro 1, no começo do livro 2, né? Mudança de posição, mudança de posição não, o vibrato que era tão difícil, ela já tá conseguindo concluir o vibrato agora, as músicas que eram tão complicadas que ela toca tão bem, fui mostrando tudo que ela conquistou ao longo do tempo pra encorajar ela, tá? E funcionou. Outro ponto, cooperação e não competição, né? Não fica aquela coisa de comparar aluno, tira isso dos pais, ah, o meu filho tá em tal música e tem tantos anos, o meu filho tem tantos anos e tá em tal música, ó, fulano de tal, que é da sua idade, já tá na música tal, não fica comparando, não tem comparação, cada um tem o seu jeito, tá? Não estimula a competição, estimula a cooperação. Passo a passo e cada um em seu tempo. É um outro ponto muito importante. Passo a passo é a gente quebrar cada uma das coisas, então a gente pega uma música complicada, como o Gavote, por exemplo, de Goseck, que é a última música do livro 1, e a gente quebra ela em pedacinhos, que estão ali dentro do nosso curso aqui, como ensinar violino 1.0, a gente quebra ela pra explicar pro aluno em pedacinhos, exercícios preparatórios, um monte de coisas, as coisas difíceis, como estudar, e aí o aluno consegue ter sucesso, porque a gente faz passo a passo e cada um no seu tempo. Não tem que comparar com o outro, cada um tem o seu tempo pra fazer. É igual aprender uma língua, né? cada um tem o seu tempo. O penúltimo ponto é da filosofia também, repetição, da metodologia Suzuki. Repetição com enfoque. Então, por que uma criança aprende a falar as primeiras palavras, e o resto? Porque a gente fica repetindo pra ela. Mamãe, 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 não, fala mamãe, 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 até que uma hora ela repete, ela fala errado, daí a gente vai corrigindo, estímulo, reforço positivo, e vai corrigindo ela até ela falar mamãe, porque ela começa a falar mamãe. Né? Então, esse daí é um ponto muito importante, repetição. É através da repetição que a gente desenvolve as habilidades. Repetição do quê? Repetição dos exercícios, das habilidades, das coisas que a gente trabalha dentro do método Suzuki. Tá? E o último é que todos podem dividir o mesmo palco, sem mesmo nem se conhecer. Então, a prova disso é que a gente fez um encontro aqui em Dayatuba, no dia 8 de outubro, com 93 alunos de violino, 9 alunos de cello, 4 de viola e 16 professores de violino, viola e violoncelo. 16 professores. Mais de 100 pessoas no palco de cidades diferentes. Em Dayatuba, Americana, Francisco Morato, Matão, São Paulo, Campinas, São Carlos, um monte de lugar. Crianças que nunca tinham se visto a metodologia Suzuki por ter um passo a passo, por ensinar as músicas da mesma maneira, por ter um passo a passo muito bem definido dentro do livro, para quem sabe usar o livro do método Suzuki, permitiu que a gente juntasse mais de 100 pessoas de lugares diferentes, de pelo menos 7, 8, 10 lugares diferentes, sem nunca ter se visto e tocado e feito uma apresentação linda, maravilhosa. Vocês podem conferir os vídeos lá no canal Centro Suzuki em Dayatuba aqui do YouTube. Bom, esses são os pontos principais da filosofia, desculpa, e agora vou falar alguns pontos da metodologia Suzuki, que são, ele é baseado na língua materna. O que é a língua materna? Como a gente aprendeu a falar, né? Então a gente é por repetição, por imitação, a gente escuta muito e depois vai repetindo, tá? É assim, como a gente aprende a falar o nosso idioma, a nossa língua materna. O método Suzuki não é apenas um livro, gente, não é apenas aquele livro, assim, com canções, que você vai aprendendo as canções, tá? Tem lições colocadas lá dentro e tem um passo a passo para construir habilidades. Vocês já sabem, vocês estão dentro do curso, dentro do módulo Como Ensinar Violino 1.0 tem uma aula ou, às vezes, mais aulas para uma música, para cada música, para explicar qual é a habilidade, quais são os exercícios, o que o aluno vai ter dificuldade, o que vai ser muito complicado, o que ele vai encontrar de difícil ali, o que ele pode fazer de errado para você já tomar cuidado para precaver isso, né? Os livros 1, 2 e 3 são a base. Depois, o livro 4 começa Concertos de Violino. Então, 1, 2 e 3 são peças de violino. O volume 1 tem muito foco em estacato, postura, afinação e as habilidades que acontecem dentro das músicas, né? E o 2, aproveitamento de arco é trabalhado da maneira correta, afinação no quesito de tonalização de notas ressonantes, né? E também dinâmica, crescendo, decrescendo, piano forte, mezzo forte, mezzo piano, são trabalhadas essas habilidades dos dois. No 3, tem muito foco e tem que saber trabalhar o 3 para poder ensinar frases, semifrases, direções, dentro das frases, para onde está indo a música, expressividade, né? Para saber se expressar, para poder dar o sentimento da música e não só tocar as notas, isso é trabalhado no volume 3, certo? Revisão, a gente usa muito a revisão para evoluir, porque a gente fica repetindo, fazendo revisão das coisas que já sabe bem e cada vez vai ficando melhor. E também a gente utiliza da revisão para aprender uma habilidade nova. Ah, então eu vou aprender Detaché. Então eu vou pegar uma coisa fácil lá de trás para treinar o Detaché. Ah, eu vou aprender a habilidade XYZ. Eu vou pegar o brilha, brilha, estrelinha, dá para eu aplicar essa habilidade nele. Então eu utilizo da revisão para desenvolver uma habilidade nova que possa ser considerada difícil, complicada. Eu não vou pegar mudança de posição e ensinar já mudando de primeira para sétima posição na lição do Hansit. Não. Eu vou fazer um exercício, eu vou fazer alguma coisa muito fácil, né? Por exemplo, colcheias pontuadas com semicolcheias ligadas, estacato, a gente chega nesse ponto quando a gente está no Dança das Bruxas e no Dois Granadeiros, canções 7 e 8 do volume 2. Sendo assim, a gente faz alguns exercícios tocando brilha, brilha, estrelinha com colcheias pontuadas. Aí o aluno treina uma habilidade difícil com uma coisa muito nova. Então a gente está sempre fazendo isso. Conhecimento não é habilidade. Conhecimento é aquilo que você já sei, entendi. Habilidade é aquilo que o seu corpo consegue fazer facilmente. Então tem que saber desenvolver a habilidade. Escutar o repertório é essencial. Vocês têm que estar colocando para o aluno sempre escutar. Quebrar as habilidades em passos pequenos. Isso é muito importante. Né? Então se a gente tem por exemplo uma habilidade que eu quebro em vários passos pequenos Gente do céu, mas está quente aqui dentro desse quarto, cara. O ar do condicionado está ligado. E agora vai me dar mais tosse ainda. Vamos lá. por exemplo, uma habilidade que eu quebro em muitos passos. Quem está no curso que é assinante anual tem acesso ao volume 2 sabe que lá no volume 2 eu ensino como mudar de posição. Eu tenho um passo a passo que eu começo a aplicar exercícios que eu começo a fazer direcionados para mudança de posição quando chega no gavote de Lully. E aí eu quebro em 3 ou 4 aulas exercícios pontuais e depois de 3, 4, 5 aulas o aluno já está fazendo mudança de posição tocando a música gavote de Lully muito bem porque a gente quebrou tudo aquilo em vários passos pequenos. A aula individual a gente ensina e desenvolve as habilidades do aluno tem que trabalhar isso, aquilo fazer exercício para isso exercício para aquilo vamos passar isso você está com dificuldade nisso vamos fazer isso para ficar fácil na aula individual e tem aula em grupo também aula em grupo uma aula prática que a gente vai colocar em prática todas aquelas habilidades aquelas coisas que a gente aprendeu na aula em grupo na aula individual desculpa tá e aí tem que ser sempre uma aula divertida não é uma aula de ó tem que fazer certo vamos lá não tem a seriedade da aula mas sempre com brincadeiras e tudo mais para que seja legal para que seja divertido eu falo sempre para os professores né se o seu aluno não estiver sorrindo na aula em grupo tem alguma coisa errada tá e para quem está no curso aqui procura no módulo aulas semanais tem uma aula lá pela 29 por ali 30 alguma coisa assim que é uma aula sobre brincadeiras acho que tem mais de 20 ou 30 brincadeiras para vocês fazerem em aula em grupo com seus alunos tá bom bom isso daí gente basicamente é o método Suzuki claro que é muito mais do que eu estou falando rapidamente mas eu queria mostrar para vocês agora na prática o que que é o método Suzuki né então para isso eu vou abrir aqui para vocês verem acontecendo tudo isso que eu acabei de falar para vocês porque às vezes falar isso pode parecer meio utopia nossa legal mas eu quero ver quem é que faz isso daí mesmo né é tão difícil ah eu quero ver eu nunca consigo aplicar isso com os meus alunos etc e tal né sim é difícil mas existe um passo a passo para se fazer né e eu vou mostrar para vocês que isso é verdade que acontece agora como vou mostrar para vocês aqui dentro do curso vou compartilhar minha tela onde eu vou estar dentro aqui do curso vou lá eu vou mostrar rapidamente eu vou pulando os pedaços mas eu quero mostrar e comentar com vocês a última a penúltima aula do Theo a aula número 50 dele o Theo é um aluno de hoje ele tem seis anos ele fez seis anos agora em fevereiro se não me engano ou janeiro não sei acho que janeiro e ele e ele e ele vocês estão vendo minha tela aí então né e o Theo então que eu vou contar para vocês que a gente já vai olhar ali a tela dele o Theo ele começou meu aluno seis anos cinco anos de idade tá e eu gravei todas as aulas dele tenho todas as aulas dele gravada aqui vou mostrar para vocês né do como ensinar violino do zero esse módulo aqui tem as aulas do módulo e depois tem as aulas do Theo aqui ó Theo aula um tá aula dois três quatro o que está explicando tal cinco dezesseis dezessete ó e vai até a aula quarenta e nove aqui mas é que a cinquenta tá aqui embaixo peraí finalizando Suzuki volume um e esqueci de subir aqui já tenho a primeira aula ah não desculpa é que não é aqui é no volume dois já tá lá para quem tem acesso ao volume dois né tá lá no volume dois já a primeira aula do volume dois então aqui ó finalizando volume um eu vou interromper aqui vou voltar porque acho que eu compartilhei errado peraí eu compartilhei sem o áudio compartilhar a tela agora o som junto aí aí estão vendo aí né então nessa aula a mãe sempre é compreta então eu vou falar um pouquinho desse aluno para vocês primeiro para quem não sabe o Theo começou comigo em agosto na primeira semana de agosto de dois mil e vinte e um ano passado então ele fez aqui essa aula aqui ó estava sendo a primeira primeira aula do mês de novembro de dois mil e vinte e dois tá ele fez cinquenta aulas nesse período foram um ano e três meses depois que ele começou certo exatamente um ano e três meses mas a gente tem férias a gente tem mais ou menos dezoito aulas por semestre tá e ele saiu do zero do absoluto zero que vocês viram lá tem a primeira aula dele gravada todas até aqui na aula cinquenta onde ele toca aqui ó o volume um inteiro decorado o pai veio nessa aula para poder participar para ver a mãe sempre vem todas as aulas anota ninguém toca tá ninguém toca violino o pai eu acho que se não me engano toca bateria alguma coisa assim ou já aprendeu alguma coisa do tipo né mas não tem nada a ver com violino a mãe não toca nada acompanha fielmente quem assiste as aulas vê as instruções que eu vou dando em cada aula a mãe sempre perguntando participando né eu falo que as cinquenta aulas do Téo é um curso a parte vamos lá vamos lá deixa eu só não isso que é muito barulho tem que ver velho olha então reparem a postura desse aluno ele sempre vocês vão ver que depois de meia hora no final ele não começa a ficar meio caído é porque ele tá cansado tá vocês vão vendo até eu não vou passar em tudo mas nem quem tá com o curso aí pode assistir depois a gente chega lá uma hora no final que ele faz assim ele não tá aguentando mais tocar muita coisa ó começou ali se a gente começar a elencar dá pra vocês me ouvirem bem tá né então se a gente começar a elencar gente as habilidades eu fiz isso ó eu tô nessa hora pegando um papel que eu tinha ali na minha pasta e comecei a elencar todas as habilidades que foram trabalhadas pra mostrar pro pai e pra mãe no final e pra ele e eu comecei a anotar então se vocês começarem a perceber postura e relaxamento e equilíbrio do corpo violino no corpo bem colocado bem posicionado mão do arco muito boa mão esquerda excelente tacato ele já fez na primeira música brilha tá fazendo agora já fez detachê no remando suavemente muito bem retomada de arco acabou de fazer agora mais uma retomada tacato de novo excelente todas as notas eu vou pulando aqui pra gente ir mais rápido arco alternado arco longo e curto ó eu não falei nada de nenhuma habilidade ele foi tocando uma música atrás da outra vocês podem lá assistir vocês vão ver todas as habilidades de cada uma das músicas acontecendo então longa longa gol tem arco alternado que a gente trabalha nas aulas staccato com detachê ele fez assim errou uma nota desesperado que é a prova então misturando detachê com staccato retomada de arco retardando permata que tem esse lugar então tudo isso inúmeras habilidades modo perfeito com estacato o tempo todo agora agora tentando na corda ré agora fazendo já padrão azul que é o do natural e o sol natural na corda lá e na corda linda reparem sempre na postura no estacato na afinação os dedos sempre no lugar certo carpejo carpejo de sol no momento do sol maior usando o quarto dedo muito bem tercinha luz arcadas pra baixo padrão amarelo que é o resto estendido e aí eu fui elencando gente as habilidades eu fui elencando as habilidades e eu cheguei num número mais ou menos no final da aula se eu não me engano de 38 habilidades e aí tudo isso que eu falei pra vocês e teve um ponto da aula aqui que eu falo pra vocês o seguinte já vou voltar aqui pra mostrar o gavote mas teve um ponto da aula que eu falo o seguinte pra vocês eu falo gente passo a passo a gente quebra os pontos difíceis a gente trabalha vocês já ouviram com certeza eu falar aqui pra vocês na aula é sobre que eu trabalho na aula uma habilidade um ponto ou dois no máximo por aula então se você contar que ele teve 50 aulas seriam vamos dizer 50 habilidades mas 50 pontos trabalhados então por exemplo quando eu falo assim olha essa semana eu quero que você treine as músicas de estacato nós precisamos deixar o estacato muito bom então ali eu tô pegando o estacato trabalhando muito o estacato tô trabalhando tal habilidade claro que às vezes vai ter algumas habilidades alguns pontos que não vão ser trabalhados em uma semana só né então é isso que acontece por isso que não tem 50 coisas pra elencar porque algumas vezes ele repetiu por algumas semanas as mesmas coisas tá e depois então agora eu queria só mostrar ele tocando a música gavote de gosseck pra vocês deixa eu compartilhar de novo aqui a tela que é a última peça do volume 1 reparem no estacato tá vendo o violino já tá meio caído agora ele tava realmente muito cansado tacato e detachê padrão azul e vermelho vermelho na ré azul na lá e aí aqui nesses últimos sete minutos de aula eu então falo pra ele sobre as habilidades que eu elenquei as habilidades fui falando você acha que você aprendeu quantas habilidades nessa nesse ano em todo o livro ele fala assim ah eu acho que mais ou menos uns umas dez habilidades e aí eu falo assim dez só dez habilidades e ele fala não é sim acho que dez habilidades eu aprendi e aí eu falo olha então o que eu vou te falar aí começo a falar então eu fui elencando as habilidades que ele aprendeu queria abrir estrelinha em cada uma das músicas que a gente sabe que tem lá no volume um né e aí e deu mais ou menos umas trinta e oito e fui lembrando com ele com a mãe aquele negócio que eu já falei na aula de definir o progresso né olha você lembra que você não sabia fazer isso lembra quando a gente pegou aquele trecho lembra disso lembra daquilo desculpa gente e aí ele muito feliz concluiu já entrou trouxe já já tá lá pra quem pode ver no volume 2 ele tocando já a música Judas Macabeus já tocou a música Judas Macabeus na primeira aula inteira né e a mãe já falando ah Ricardo não deu pra gente acho que essa parte não sei se gravou na aula mas a mãe falou assim Ricardo a gente não conseguiu estudar a leitura essa semana tá muito corrida a nossa vida o final de ano etc e a mãe não é de dar desculpa nunca e eu sei como que é fim de ano né a gente vai vai ficando mais complicado mesmo né então eu falei sobre isso e falei assim olha fica tranquilo às vezes a gente a vida vai mudando né as coisas vão ficando mais complicadas como nas séries das escolas e a gente só tem que ir ajustando ó Ricardo não dá mais pra fazer uma folha inteira não dá mais pra trazer tudo isso de uma semana pra outra a gente realinha isso então vai acontecer ao longo do processo já expliquei pra mãe isso pra ele e tudo bem importante a gente não parar aí seguindo as aulas né então essa aí é a prova de que tudo isso que eu falei pra vocês sobre o método Suzuki vocês estão vendo acontecer nesse aluno aí que vocês tem acesso aí às aulas dele todas as aulas da 1 até a 50 pra ver o que eu fiz em cada uma né e é um curso a parte fora as aulas teóricas de como utilizar o Suzuki e tudo mais né então eu vou encerrar agora aqui a transmissão pelo YouTube agradeço todo mundo que assistiu aí mais de 50 pessoas quem quiser ser aluno do curso escola de professores manda uma mensagem ou embaixo de todos os vídeos aqui tem um WhatsApp aí pra chamar falar com a linha aí pra entrar e aproveitar tá bom muito obrigado pessoal do YouTube aí vou encerrar vou ficar só com os alunos do curso aqui pra gente tirar dúvidas e conversar obrigado vamos lá pessoal pessoal